Em algum lugar, em alguma esquina, existe alguém Pedindo pra sobreviver Grita no vazio E o silêncio traz respostas conhecidas Que nem dá mais pra ouvir Basta apenas um olhar Muita gente está ao seu redor Há um clamor Corações que sofrem Há um pedido De socorro no ar Para quem quiser ouvir Sua vida repartir Há um clamor Quem irá Fala de amor Mas na verdade o que vivemos É o contrário Um constante transmutar Corações que sofrem Vivem na esperança A esperança de encontrar Alguém Que lhes tira a aflição Comece a usar Comece a usar Esse amor restaurador Há um clamor Há um clamor Corações que sofrem Há um pedido De socorro no ar Para quem quiser Para quem quiser ouvir Sua vida repartir Há um clamor Há um clamor Que lhe irá Pode ser alguém Sem pão Sem casa pra morar Viu alguém que caiu na vida E ninguém foi ajudar Faça Faça Alguém Há um clamor Há um clamor Há um clamor Corações que sofrem Há um pedido De socorro no ar Para quem quiser ouvir Para quem quiser ouvir Sua vida repartir Há um clamor Há um clamor Que lhe irá Há um clamor Corações que sofrem Há um pedido De socorro no ar Para quem quiser ouvir Sua vida repartir Sua vida repartir Há um clamor Há um clamor Quem irá Há um clamor Quem irá Há um clamor Quem irá Quem irá Há um clamor Há um clamor Cuidado Obrigado.